É Kim, você me escuta bem? Prazer em tê-lo aqui no Grupo Tati de Comunicação. Boa tarde, tudo bem, deputado? Escuto sim, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Pois é, o comandante do programa, o professor Sérgio De Grande, está trabalhando em home office, a gente aqui no estúdio, e o professor De Grande dizia justamente, você estava ouvindo aí, de que você é um cara que se posiciona pela sua personalidade, você divide muito opiniões. Mas, ou o pessoal gosta demais de você, ou o pessoal te odeia. É assim que você tem a leitura de você mesmo, Kim? Claro, sou um adepto de Winston Churchill, que dizia o seguinte, se você tem inimigos bons, significa que você alguma vez na vida defendeu alguma coisa. Correto. Kim, você, aqui em Ribeirão Preto, você teve muitos votos, você foi o oitavo mais votado em Ribeirão Preto. Para a nossa cidade aqui, que notícia você pode trazer, o que até o momento você conseguiu para Ribeirão Preto, que deu bons números para você, o elegendo também, nesta última eleição, você é um dos mais jovens aí na história, hoje com 24 anos, nascido na cidade de Salto, no interior do estado de São Paulo. É o que você pode falar, né, para a nossa cidade, para Ribeirão Preto, esse tempo todo que você atua como deputado federal, Kim? A minha atuação é focada nas pautas de interesse nacional, mas um dos pontos, um dos direitos que o deputado tem é justamente a destinação das emendas parlamentares, e no caso do município de Ribeirão Preto, teve uma destinação para a saúde, que metade da destinação das emendas parlamentares tem de ser para a saúde. Acabei destinando um pouco mais justamente por um momento em que a gente vive, né, agora nesse período de pandemia que você tem dificuldade de adquirir, né, os insumos dos médicos hospitalares, e também mesmo já, um problema de muito antes, que é a defasagem aí da tabela SUS, né, ela não cobre os verdadeiros custos, né, os custos reais dos procedimentos, e portanto os hospitais infelizmente acabam dependendo desse recurso, porque institucionalmente o Ministério da Saúde não paga o que é suficiente para que eles se mantenham, principalmente os hospitais aí que atendem de 70, 80, 90, 100% de SUS, né. Correto. Você marcou a história recente do Brasil com a criação do Movimento Brasil Livre, levou muita gente para a rua, se manifestou contra a corrupção, bateu de frente contra o Partido dos Trabalhadores, contra o PT, e agora você se posiciona também contrário às ações do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, inclusive pedindo a prisão do presidente, além do impeachment, é isso mesmo, Kim? É, isso demonstra que a minha atuação, ela é baseada em ideias, em princípios, e um dos princípios do liberalismo é o império da lei. A partir do momento que o presidente da República utiliza a Polícia Federal para fins pessoais, para paralisar e para interferir, para ter relatórios de inteligência ilegais sobre as investigações que envolvam seu filho Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, ele comete o crime de concussão e, portanto, sim, está passível aí de sofrer tanto a cassação, o processo de impeachment, como também prisão. Aliás, o processo pode até ser mais rápido do que eu imaginava, devido ao vídeo, né, que foi entregue, foi assistido, aliás, ontem pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e por todos os envolvidos na investigação, e teve a oitiva também dos ministros da ala militar do governo Bolsonaro, mas nós temos aí a informação de que, sim, o presidente fala expressamente em trocar o comando da Polícia Federal e até o Ministério da Justiça para proteger os filhos e aliados, o que configura prova cabal do cometimento do crime e também abre imagem para a anulação da nomeação, tanto do novo diretor-geral da Polícia Federal como do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Politicamente, o impeachment não é feito só de justificativa jurídica, senão seria um mero processo que passaria da Procuradoria-Geral da República para o STF, mas não, ainda que seja por crime comum, que é aquele que acaba em prisão e que eu acho que deve ser votado mais rapidamente até do que impeachment, para quem está nos ouvindo entender, né. No caso de cometimento de crime de responsabilidade, que são crimes políticos, crimes vinculados à administração pública, o processo é o seguinte, qualquer cidadão brasileiro com título de eleitor apresenta uma denúncia para o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Deputados analisa, arquiva ou dá andamento para essa denúncia, se ele der andamento para a denúncia, a Câmara precisa analisar a admissibilidade, o Senado analisa a admissibilidade por uma segunda vez e depois julga o mérito, sendo que o Senado, quando julga o mérito, ele é presidido pelo Supremo Tribunal Federal e se o presidente é condenado, ele perde os direitos políticos e perde o cargo. No caso de cometimento de crime comum, como é o que o presidente está sendo investigado agora, a Procuradoria Geral da República apresenta uma denúncia, a denúncia é mandada para a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados decide se o presidente pode ser julgado ou não pelo Supremo Tribunal Federal, o processo não vai para o Senado, o processo vai para o Supremo, que é o que teria acontecido, por exemplo, se no governo Temer a Câmara tivesse aprovado o prosseguimento da denúncia contra o presidente, ela teria ido para o Supremo Tribunal Federal. Pois muito bem, o que nós aguardamos agora é uma denúncia da Procuradoria Geral da República para que a Câmara dos Deputados aprove e assim, no Supremo Tribunal Federal, o presidente seja caçado e eventualmente preso, dependendo da pena que for determinada. A motivação política, aqui falando de impeachment, não de crime comum, é basicamente o estelionato eleitoral do presidente. ele se elegeu com uma agenda de combate à corrupção, demonstrou não ter comprometimento nenhum com essa agenda, no ano passado, sancionou a legislação que limita delações premiadas e que teria inviabilizado completamente a Lava Jato, hoje, aliás, a Lava Jato já não existe mais, graças a essa sanção e a sanção de outro projeto também, que Dilma tentou aprovar, Temer tentou aprovar, Renan Calheiros tentou aprovar, mas só Bolsonaro conseguiu, que foi o projeto do abuso de autoridade, também sancionado pelo presidente da República, e que também limita o trabalho de policiais, de promotores, de juízes. Na agenda econômica, esse ano, nós também, infelizmente, tivemos um anúncio do programa ProBrasil, 210 bilhões de reais em gasto público com base no endividamento, num momento que o país já está endividado e gastando muito, ou seja, o próprio presidente da República aumentando ainda mais o rombo fiscal em que a gente se encontra, inviabilizando o crescimento econômico do país e indo na contramão da agenda liberal que ele utilizou para se eleger. Então, todos os pilares que o Bolsonaro utilizou para se eleger na sua campanha, no combate à corrupção, no combate à criminalidade, aliás, que ele atrapalhou sancionando o juiz de garantias, que atravancou milhões de processos pelo país, no combate à corrupção, na promoção da defesa do liberalismo econômico, em todas essas pautas, o presidente da República está promovendo, nesse momento, e promoveu ao longo do ano passado e do início desse ano, pautas completamente contrárias àquilo que ele sempre defendeu, ou pelo menos defendeu em campanha. Muito bem, estamos entrevistando aqui o deputado federal Kim Kataguiri, vamos colocar nessa entrevista também nesse nosso papo, viu, Kim, o professor Sérgio De Grande, o jornalista, companheiro nosso aqui do Grupo Tati de Comunicação em Ribeirão Preto, José Fernando Quevenato. Professor Sérgio De Grande, o Kim está te ouvindo, está à sua disposição. Primeiro, eu quero agradecer muito ao Kim, foi uma luta, né, para trazê-lo e a gente tem muita honra de tê-lo aqui, eu sempre falei, o Kim divide torcida. Nós temos aqui na rede social os que amam o Kim e os que detestam, os que estão pedindo para ele voltar, para ele ir embora para a China, né, mas isso faz parte do processo político, é isso mesmo, quer dizer, e aqui eu achei muito engraçado, teve um Kim que já te chamou de comunista, ele nem conhece a tua história, e a gente que mexe com política, eu quero só dizer bem-vindo ao clube, né, porque quando a gente fala bem do presidente, a gente é ótimo, quando a gente fala mal, a gente vira comunista. Mas eu queria que você dissesse uma coisa muito importante para as pessoas. nós temos aí na presidência da Câmara um sujeito do Democratas, nós temos na presidência do Senado outro que pertence ao Democratas, você é um deputado do Democratas, a pressão que se está fazendo em cima do Rodrigo Maia para aceitação ou não desse pedido de impeachment, até que ponto vai aguentar, até que ponto tenha um viés político. Eu queria que você esclarecesse isso para as pessoas e mais uma vez obrigado por estar conosco. O presidente da Câmara, aliás, respondeu a um processo do Supremo Tribunal Federal dizendo que ele não se manifesta por não ter prazo para analisar os pedidos, ou seja, ele quer analisar os pedidos num tempo discricionário de acordo com conveniência e oportunidade dele. Eu discordo da manifestação do presidente da Câmara e pressiono, e aliás, também espero que o Supremo Tribunal Federal decida por dar prazo para que o presidente da Câmara analise os pedidos, porque você não tem justificativa para segurar indefinidamente. Você tem mais de 30 denúncias apresentadas contra o presidente e essas 30 denúncias precisam do parecer do presidente da Câmara. Você tem aquelas mais sólidas juridicamente, menos sólidas juridicamente, mas o presidente precisa decidir por arquivar ou por dar andamento a todas elas. Ele precisa tomar essa decisão, caso contrário, aí, na minha opinião, estaria incorrendo até um crime de prevaricação, que é deixar de exercer a função pública para a qual ele foi eleito ao não exercer um dos seus poderes deveres, que é o de analisar denúncias contra o presidente da República. Então, tenho pressionado para que o presidente Rodrigo Maia analise os processos de impeachment e dê andamento para o processo de impeachment, que, aliás, nós da MBL protocolamos quanto o presidente da República, mas também a gente sabe da dificuldade da realidade política. O Bolsonaro agora está entregando mais de 100 bilhões de encargos para o Centrão, que é justamente o Centrão que elegeu o Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia se elege presidente da Câmara dos Deputados em 2019 com o apoio de Jair Bolsonaro, com o apoio do PSL, com o voto do governo, mas principalmente com o apoio do Centrão, do próprio DEM, do PP, do PRB, do PL, antigo PR. Eu, pessoalmente, votei no deputado Marcelo Van Raten, fiz campanha com o deputado Marcelo Van Raten, infelizmente, a gente saiu derrotado, porém, agora, com essas negociações que o Bolsonaro faz com o Centrão, você cria, sim, uma dificuldade para que o processo seja analisado na Câmara dos Deputados, basicamente, porque os deputados estão, literalmente, sendo comprados por meio de cargos, por máquinas eleitorais que estão sendo dadas nas mãos desses deputados para que eles votem com o governo e para que eles segurem a denúncia contra o presidente. Mas eu lembro que exatamente a mesma coisa aconteceu durante o governo Dilma, que ali nos seus últimos meses, o próprio Lula veio aqui para Brasília, fez as negociações junto ao também, o mesmo Centrão, e ainda assim, o Centrão aceitando os cargos, aceitando as emendas parlamentares, depois de quatro, cinco meses, o processo foi votado na Câmara e a Câmara ainda assim derrubou a presidência da República. Então, não dá para esperar fidelidade do Centrão, o Centrão é governo desde o governo Collor até hoje no governo Bolsonaro e não tem programa ideológico que o segure no governo, o interesse deles é basicamente chegar nos cargos, utilizar os cargos para inaugurar o máximo de obras possíveis nas suas bases eleitorais, para se elegerem e se reelegerem, são os deputados que se elegem com base em emendas, com base em obras, com base em investimento público voltado para as suas prefeituras, para os seus vereadores e que não se importam com a opinião pública por causa disso, e não precisam se importar porque o eleitorado vota de acordo com aquelas obras que eles levam para a região deles. Mas ainda assim, não é um apoio fiel, eu não acredito que isso vá se sustentar, ainda mais com um presidente que é tão mal negociador como é o caso do Bolsonaro. No ano passado, nós tivemos a aprovação da reforma previdenciária e o governo Bolsonaro gastou mais em emendas parlamentares, gastou mais do dinheiro do pagador de imposto nessas emendas para os deputados do que o governo Dilma, o governo FHC, o governo Lula e o próprio governo Temer. O governo Temer gastou menos emendas parlamentares do que o governo Bolsonaro e aprovou reforma trabalhista, aprovou o PEC do teto, aprovou o fim do imposto sindical, aprovou a reforma do ensino médio e sobreviveu a duas denúncias da Procuradoria Geral da República. Bolsonaro conseguiu aprovar uma PEC gastando mais do que o que o Temer utilizou para, enfim, dois, três projetos estruturantes, duas PECs e duas denúncias. Muito bem. Enquanto a gente tenta mais uma vez restabelecer o nosso contato com o jornalista Zé Fernando Quevenato que vai participar conosco, assim a gente espera durante o programa de hoje, Kim, me define uma situação, porque nós temos mais do que nunca dos últimos tempos e hoje, mais do que nunca ainda, uma polarização muito grande no nosso país. Um presidente para governar hoje o Brasil, ele precisa ter a bênção do Centrão, do chamado Centrão, senão ninguém consegue governar o país com a sua filosofia, com a sua proposta. você acha que sempre o Centrão vai ser o centro das atenções com relação a toda a proposta de governo para esse país quando a gente pega um presidente para atuar, para comandar a nossa nação, Kim? Eu acho que não. Tem, primeiro, como você isolar o Centrão na Câmara com uma base parlamentar construída, deixando o Centrão à margem disso, o Centrão não tem, por si só, não é um bloco que tem a maioria absoluta dos membros da Câmara e não tem todo esse controle e todo esse poder. Aliás, o Centrão pode morrer de inanição se o presidente da República simplesmente decidir parar ou pelo menos diminuir a quantidade de dinheiro de emendas parlamentares e de cargos que ele dá para esse mesmo Centrão. O que, para mim, é absurdo, você pode dialogar com o Centrão, o Centrão tem lá os representantes que foram eleitos, que tiveram voto, enfim, eu posso discordar da maneira, posso fazer política de uma maneira diferente, não entregando obra, não fazendo política regional, mas eles foram eleitos dessa maneira e tem a legitimidade de ter sido eleitos dessa maneira e o presidente da República precisa sentar com quem foi eleito. A minha crítica é você dar cargos tão estratégicos em relação ao crescimento do país, à estruturação da educação, à estruturação da saúde e da infraestrutura do país nas mãos de indicações que não são técnicas e de quem não tem capacidade de ocupar esses cargos. Então a gente teve recentemente no Diário Oficial a nomeação de indicados do PP para o DENIT e o DENIT para quem não conhece é o órgão responsável por promover as principais obras federais, principalmente de rodovias. É fundamental para a infraestrutura do país, é fundamental para trabalhar a nossa malha rodoviária e você dar isso para uma pessoa despreparada que só vai utilizar isso para fins eleitorais atrasa o país em anos. A coisa FUNASA é outro órgão que está sendo negociado, é a Fundação Nacional de Saúde. Também, para quem não sabe, é o órgão responsável por administrar os insumos hospitalares para o país inteiro, por fazer uma gestão de recursos para hospitais no país inteiro. Também sendo entregue na mão de pessoas despreparadas. Outro órgão também importantíssimo, o DENOX, para quem mora no Norte, no Nordeste, é o órgão responsável pelo desenvolvimento do combate à seca, para levar água para essas famílias que mais precisam e no final das contas a ordem não vai ser de prioridade de quem é que está com maior necessidade dessas obras, mas sim de quem tem a cidade governada pelos prefeitos que são aliados desses parlamentares. Então, para mim o problema não é conversar, eventualmente dar algum espaço no governo ou falar sobre emendas parlamentares, mas você dá esses cargos chaves estratégicos que deveriam estar na mão de técnicos com base no programa em que o presidente foi eleito. Correto. Professor Sérgio Degrade. Eu estou ouvindo bem o Kim e realmente eu acho que ele tem toda a razão, só que tem alguns probleminhas aí no meio. Kim, você é do Democratas, eu vou insistir nisso, e os dois, o presidente do Senado e o presidente da Câmara, são também do Democratas. como é que fica essa linha ou alinhamento ou não alinhamento partidário? Porque o que está acontecendo hoje é que nós temos um presidente que fala pelos ouvidos, é amigo dos amigos, e não amigo do povo brasileiro como deveria ser, essa que é a realidade, embora não gostem que a gente fale isso, virei comunista também. mas como é que é essa linha do partido? Quer dizer, o Democratas, e você pertence a eles, tem uma linha. Você acha que a pressão pode existir? Porque eu vou lembrar uma coisa, depois dessa distribuição dos 600 reais, a simpatia do presidente cresceu, cresceu. Então, colocar para fora, ou então entrar com impeachment, quem tem quase 50% de aprovação, é meio louco, porque depois você não aguenta a rua. Como é que vai ser isso? Como é que você vê essa articulação toda? Não, calma, aprovação, pelo menos o conceito que eu conheço de aprovação, é aqueles que consideram o governo ótimo ou bom, e isso está em 26%, não está em 50%, se aproximando ali dos 20, aliás, e a Dilma no seu pior momento chegou em 15, né? O Bolsonaro, nesse momento em que ele se encontra, ele está com uma popularidade que já é pior do que o primeiro ano de mandato do governo Dilma, o primeiro ano do segundo mandato do governo Dilma, não do segundo ano, mas do primeiro ano de mandato do governo Dilma, e eu acredito que isso tenda a se deteriorar principalmente com o sigilo sendo levantado do vídeo que tem o presidente da república basicamente admitindo que está trocando a polícia federal para beneficiar os filhos, e outro ponto que você colocou, apesar de eu ter sido eleito pelo Democratas, eu tenho uma linha de atuação diversa, tanto que eu fui o único membro do partido que não votou em Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados e justamente a minha condição para me filiar e para disputar a eleição pelo partido era ter essa independência para criticar o próprio partido, os próprios membros dos partidos, os dirigentes e poder votar de maneira independente, né, infelizmente nós não temos um, a figura da candidatura independente no Brasil, que inclusive a gente é figura aí como o Amicus Curi no Supremo Tribunal Federal para tentar conseguir essa candidatura com a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, e também para você criar um partido político no Brasil, apesar de nós termos muito, é difícil porque você entende um partido político, você participa da divisão do bolo do fundo eleitoral e do fundo partidário, eu sou absolutamente contra, acho que qualquer um tem que financiar sua própria campanha, seu próprio partido com dinheiro de militante, com dinheiro de voluntário, quem quer que seja, que queira ajudar e não obrigar a pagar a financiar esse partido com dinheiro de imposto, mas a dificuldade para criar um partido decorre disso, porque a partir do momento que você tem um partido político, você divide esse recurso com todos os outros, então eu acredito que a tendência é que ao longo do tempo você está corretíssimo em dizer que a partir do momento do pagamento do auxílio emergencial houve um crescimento de popularidade do presidente, principalmente nas camadas mais pobres da população, ao mesmo tempo você teve uma deterioração ali nas classes A e B quando o ministro Sérgio Moro saiu do governo, a gente viu isso na última pesquisa XP que saiu, agora eu acho que tem dois pontos cruciais para a popularidade do presidente, primeiro uma atuação completamente inepta no combate à pandemia, para mim o presidente até piora a pandemia, já está prestes a demitir o Nelson Taich, isso aqui, vocês podem me cobrar isso depois, mas é questão de tempo até o Nelson Taich ser demitido, o gabinete do ódio do Palácio Público já mandou para suas cidades para começar a fritar o ministro, é exata, a mesmíssima coisa que fizeram com o Gustavo Bebiano, a mesmíssima coisa que fizeram com o Luiz Henrique Mandetta e com o Sérgio Moro. Vem a ordem do Palácio do Planalto, as redes começam a fritar aquele nome depois de algum tempo que o nome é pressionado a sair ou é mesmo exonerado. Isso vai acontecer com o Nelson Taich e isso, enquanto isso, enquanto a gente fica sem ministro da saúde, já praticamente, aí um mês já sem ministro da saúde, a pandemia avança e tudo indica que na velocidade que a curva de infecção está caminhando no Brasil, o número de mortes vai passar dos Estados Unidos, ou seja, a gente está falando de 50 a 100 mil mortes no Brasil em razão do coronavírus, o que é assustador e o presidente da república quando é perguntado fala, e daí? Não, o que é isso? Eu sou só o presidente da república, não tenho responsabilidade nenhuma na pandemia que está acontecendo no meu país. Esse, para mim, é um dos aspectos de queda de popularidade que a gente tem no horizonte e o outro é justamente essa divulgação do vídeo, que eu acho que do ponto de vista ético vai ficar, já está complicado, mas vai ficar ainda mais complicado defender o presidente da república. Bom, Kim Kataguiri, nós estamos também com o jornalista José Fernando Queavenato que participa conosco por telefone mesmo, agora acho que você está me ouvindo, né Zé? Boa tarde. ouvindo e ouvindo bem. Então tá bom. Ouvindo bem, Jorge, grande abraço. Eu estava falando que primeiro eu tinha que falar de moda, porque cada programa que eu participo, você está realmente em cima da pinta, né rapaz? Obrigado, obrigado. Eu queria ter essa elegância e esse gosto pelo pessoal que você tem aí, realmente sabe se comportar. O ministro Lewandowski, já que eu aproveitando um deputado aí que está falando do coronavírus, o ministro Lewandowski acaba de determinar que o sigilo que ele manteve até agora sobre o segredo, se ele teve ou não teve, todo mundo sabe, ou quem pode confirmar isso em Brasília, em Brasília, todo mundo sabe que ele foi realmente contaminado, que o resultado do exame seja divulgado ao Estado de São Paulo, ao jornal Estado de São Paulo. É só falando isso como informação que saiu agora, nesse instante. Kim, eu tenho por você uma admiração e realmente um desprezo ao mesmo tempo. Admiração porque eu gosto de pessoas jovens, pessoas que realmente participam da vida pública, da vida política, que fazem o que você fez, coisas e tal, sejam de direita, de esquerda, para mim pouco importa, mas que tenham opinião e que façam realmente elas valerem e façam a forma como você fez. Agora, eu lamento muito que o Rio Europeu tenha dedicado um monte de votos a você, porque você se mostra decepcionado com o presidente, mas você ajudou a eleger um presidente misógino, um presidente que era contra a mulher, que dizia que a mulher feia não merece ser estuprada pelo fato de ser feia, um deputado agressivo, um deputado que não fez nada durante 28, 29 anos e é impossível que só você nesse país não soubesse disso, um deputado que sempre foi contra gays, um deputado que fez esse tipo de coisa toda e você apoiou e de repente agora você vem com essa história, ah, eu estou tão tão arrependido de ter o apoiado, agora eu quero a cassação dele, em quem que eu devo acreditar? Naquele Kim Kataguinho que mentiu para a gente durante a campanha ou nesse Kim que está à nossa frente aqui dizendo que o Bolsonaro merece sair do poder? Bom, vamos lá, primeiro eu não meti para ninguém durante a campanha, durante o primeiro turno das eleições, aliás, eu não fiz campanha para Jair Bolsonaro, não foi o meu candidato, não fiz campanha para ele, não saí pelo partido dele, não fiz arminha com a mão, não pedi voto para ele, a minha participação na campanha e o meu pedido de voto se deu a partir do segundo turno e em que eu deixava bastante claro que era um voto útil quanto o partido dos trabalhadores e nesse sentido a minha posição é absolutamente coerente, eu li o programa de governo de ambos e o programa de governo de Fernando Haddad previa basicamente aparelhamento das forças armadas, a censura para veículos de imprensa, uma maneira de você driblar, dar um pelé ali no concurso público do Ministério Público Federal e do Judiciário para você ter indicados em vez de você ter concursados, quer dizer, além de você ter concursados você ter indicados pelo partido dos trabalhadores, então o meu posicionamento é coerente nesse sentido, infelizmente não fui eu que levei Bolsonaro ao segundo turno nem fui eu que levei Haddad ao segundo turno, tive de fazer uma escolha naquele momento e naquele momento achei mais adequado votar em Bolsonaro contra o projeto do PT. Em relação ao primeiro ano de governo Bolsonaro eu já começava a ter algumas críticas e divergências, aliás, nunca me declarei base do governo, sempre me declarei independente, tanto que na primeira semana, aliás, de mandato eu já tive uma divergência com o governo e votei contra o governo, em alguns momentos impus algumas derrotas em vetos do presidente da república que ele até ficou nervoso, saiu do alvorada, falou aquele japonês lá, foi lá, derrubou o meu veto, já tive divergências e etc., mas não chegava a ser uma divergência ao ponto de o presidente da república ter cometido crime e de ser exigida a sua cassação. Então, o meu posicionamento não mudou, ele se mantém correto e coerente ao longo do tempo, o que mudaram foram os fatos. Primeiro, no primeiro ano de mandato, você tinha um presidente com seus erros e com seus arroubos, ainda assim, avançava uma agenda econômica liberal no nosso país e você tinha instituições fortes e estáveis segurando, como eu acho que ainda estão os avanços do presidente sobre prerrogativas que não são suas. No segundo ano, nós temos uma notícia, primeiro, do comédio de crime do presidente da república e do completo abandono e a cefalia do governo federal no combate a uma pandemia que está tirando vidas. Agora, do que eu não posso ser responsabilizado é de levar o Bolsonaro ao segundo turno porque isso eu não fiz. Isso, não, aliás, os bolsonaristas dizem, ah, mas você se elegeu ali com o Bolsonaro, você ficou nas costas do Bolsonaro, pelo contrário. Aliás, eu até publiquei uma entrevista que eu concedi em 2018, quando eu era candidato ao Rica Perrone, e que, uma entrevista muito vista, aliás, mais de um milhão de visualizações, em que ele me pergunta, né, o que você acharia do Jair Bolsonaro vencer a presidência da república? Isso no primeiro turno. Palavra, horrível, acho que não teria capacidade de articulação política, exatamente essa palavra que eu uso, horrível, não teria capacidade de articulação política e poderia, inclusive, sofrer o impeachment, eventualmente, cometendo um crime por não conseguir construir essa base e manchar a imagem da direita. Essas são as palavras que eu utilizo, e no segundo turno, como eu disse, reforçando, no segundo turno, você não vota em favor de alguém, você vota contra outro projeto, porque você se depara com dois e você precisa ter um posicionamento. Então, em nenhum momento mentir, mantenho o mesmo posicionamento de sempre e de acordo com mudança de fatos e com atos do governo, sou mais ou menos incisivo, de acordo com os princípios que eu sempre defendi e continuo defendendo. Agora, Kim, outra colocação com relação a essa questão abordada pelo José Fernando Kevinato, e uma das suas respostas, você falou da sua relação com o seu partido que é o DEM, o mesmo partido que tem o Rodrigo Maia, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados do nosso Congresso. O Rodrigo Maia, ele foi acusado pela Polícia Federal por corrupção, lavagem de dinheiro e caixa 3. Qual é a sua relação com o Rodrigo Maia? O que é que você pensa? do atual presidente do nosso Congresso? Eu discordo, tanto que não votei nele, não é meu candidato, como eu disse, apesar de ser do Democratas, eu não votei nele, não apoiei ele e não faço política partidária dentro do Democratas. Agora, uma coisa que, aliás, duas coisas que precisam ficar muito claras, principalmente para a militância bolsonarista, que fica falando ah, mas é engraçado, é irônico, como ela lembra a militância petista, a época que eu pedia o impeachment da Dilma, falava, ah, mas e o Cunha, e o Cunha, e o Cunha? Agora, quando eu peço o impeachment do Bolsonaro, ah, mas e o Maia, e o Maia, e o Maia? Bom, primeiro que eu não votei no Maia e não apoiei o Maia, diferente de Bolsonaro que apoiou e fez os deputados do PSL votarem no Rodrigo Maia e fez o Capitão Augusto retirar a candidatura para não atrapalhar o Maia, se reuniu no Palácio do Planalto pessoalmente o Capitão Augusto para pedir para ele tirar a candidatura que atrapalharia a eleição do Maia. E, segundo, a Polícia Federal cumpriu seu papel, indiciou o Presidente da Câmara, agora está nas mãos do indicado por Jair Bolsonaro, Procurador-Geral da República, Augusto Aras. É dele o dever de oferecer denúncia ou de fazer o arquivamento ou de fazer o que quer que seja com o indiciamento da Polícia Federal. Por isso, a Polícia Federal cumpriu seu trabalho, mas mais uma promessa de campanha de Jair Bolsonaro e mais um passo na contramão do combate à corrupção foi a indicação do Procurador-Geral da República, que é um crítico da Operação Lava Jato, que disse que a Lava Jato criminalizou os políticos, se é a política, quando eu acho que é o contrário, aliás, que foram os criminosos pegos pela Lava Jato que se infiltraram na política, e que, por incrível que pareça, indicado por Bolsonaro, é amigo íntimo e promoveu festas ali pra Zé Dirceu e pra toda a cateva petista. Mas, enfim, essa é a minha opinião, minha opinião é muito clara, desde que eu fui eleito, em que eu mesmo lancei uma pré-candidatura contra a candidatura de Rodrigo Maia à presença da Câmara. Muito bem, nós temos aí quatro minutos pra encerrar o programa, era um programa pra gente debater aqui, conversar com o Kim, umas duas horas no mínimo. Então, por gentileza, professor Sérgio de Grande, que é venado pra gente encerrar com as duas últimas colocações pro Kim. Não, eu quero fazer uma colocação muito rápida, primeiro voltando de novo agradecer, mas eu quero fazer uma colocação muito rápida. Kim, e o PT? Como é que vai o PT que você tanto combateu? Ontem foi feita uma live com a ex-presidente Dilma, tinha 400 pessoas nessa live, quer dizer, um fracasso pra um ex-presidente, né? Como é que você tá vendo o PT hoje? Acho que o PT tá, primeiro tá apagado, acho que o debate público hoje se dá entre a direita bolsonarista e a direita crítica a Bolsonaro. Se a esquerda for construir alguma alternativa pra 2022, eu duvido muito que essa alternativa vá ser, vá vir do PT, essa alternativa viável, o PT pode até lançar a candidatura como sempre lança, já que é um partido hegemônico e tem essa tendência de lançar cabeça de chapa, mas eu duvido que tenha alguma chance de vencer no eventual segundo turno, a esquerda vai ter que se aglutinar em torno de outra candidatura, mas é isso, acho que o PT continuou muito forte, jamais pode ser subestimado, tem a maior bancada da Câmara dos Deputados, depois, acabou do presidente da República primeiro, uma presidente caçada, um presidente presta a ser preso, eles vão lá e elegem a maior Câmara da Câmara dos Deputados, a maior bancada da Câmara dos Deputados, então, não pode ser subestimado, mas ainda assim, pra projetos majoritários, principalmente pra presidência da República, eu vejo o PT enfraquecido, sim. Zé Fernando, pra gente encerrar. E quem seria o candidato da direita, o representante da direita? Bolsonaro, eu tenho a impressão que nem ao fim desse mandato deve chegar, seria o Moro? Acho que é difícil falar, perguntam sobre o Moro, mas, pra você defender ali uma candidatura, você precisa entender o plano de governo, não sei o que o Moro pensa sobre economia, não sei o que o Moro pensa sobre infraestrutura, sobre saúde, sobre educação, não sei quem seria a equipe do Moro, acho que precisaria amadurecer, primeiro, se ele quer ser candidato, e segundo, qual é o plano dele e o que ele pensa pra defender essa candidatura. Eu já vejo pessoas que se agarraram muito no Bolsonaro com a campanha em 2018, já largando o Bolsonaro e se agarrando no Moro, agora é Moro, 2020, peraí, calma, a gente não pode fazer da política um negócio personalíssimo, é claro que você vota em pessoas que representam ideias, não tem como você votar nas ideias diretamente, mas pra você votar nas pessoas que representam ideias, primeiro você precisa saber quais ideias essa pessoa representa. Bacana, Kim, pra gente encerrar o programa de hoje, em um minuto, como é que você definiria a situação do Brasil com relação à busca de uma solução, porque você quer o Bolsonaro preso, impeachment do atual presidente, qual é a solução nesse momento que você vê como deputado federal pra sequência da governabilidade desse país? Primeiro, Bolsonaro sair do poder o mais rápido possível, porque ele agrava a crise econômica e agrava a pandemia, nós temos aí constitucionalmente quem assume é o vice-presidente da república e fazer um governo de transição, como, aliás, foi o governo Temer, para as eleições de 2022, mantendo um projeto de equilíbrio fiscal, de responsabilidade fiscal, trazendo estabilidade política, trazendo estabilidade econômica e, principalmente, promovendo simplificação tributária e corte de gasto público pro funcionalismo público que recebe acima do teto do INSS mais de 6 mil reais, acho que a gente precisa promover esse corte se a gente quiser honrar com a nossa dívida e não perder completamente a nossa credibilidade para os investidores nacionais e não querer ter fuga de capital dos investidores internacionais que, aliás, já começam a sair, acho que a Bolsa é o principal indicador disso, mas a gente não pode correr o risco de trilhar o caminho da Argentina, dar calote, passar por uma inflação ali de 20, 30, 40%, na taxa de juros de 20% e entrar num ciclo vicioso aí de estagflação, acho que esse é o cenário mais perigoso e para combater isso a gente precisa fazer um esforço para pagar a dívida pública cortando o salário da elite do funcionalismo público que hoje é bancado infelizmente pela população mais pobre que está vivendo com o auxílio emergencial e é obrigado a financiar salário, inclusive de deputados de 30, 40, 50 mil reais. Bacana, Kim, a gente agradece mais uma vez a sua participação conosco aqui no Grupo Tati de Comunicação e ficamos aí na torcida sempre pelo sucesso do nosso país pelo andamento das coisas que elas se endireitem aí se encaminham de uma forma muito boa para a população acima de tudo. Grande abraço e bom trabalho em Brasília, Kim. E bom trabalho em Brasília. Maravilha, muito obrigado, obrigado pelo convite, bom trabalho para você e boa tarde a todos os nossos ouvintes.